Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui. Já se encontra no site da Aprila Indiana, o lançamento da esportiva RS 457. Coloca a imagem aí produção, disponibilizada nesses três grafismos lindíssimo. Vamos abrir um parênteses para fazer dois pedidos, compartilhar o vídeo com o amigo que gosta de moto, deixar um like caso goste do vídeo. Vamos começar a falar do motor da RS, um motor de 457 cm³, um 4 tempo, em dois cilindros paralelos com refrigeração líquida. Despertando 48 cavalos, um peso seco de 159 kg, dividido pela potência, temos 3,312 kg por cavalo. A melhor relação peso e potência que existe, comparada com a Yamaha R3, a KTM 399 e a Kawasaki Ninja 400. Moto Full LED, seta farol DRL em LED. Acelerador eletrônico. Painelzinho TFT colorido. Aplicativo para celular. Três módulos de condução. Mede todos os parâmetros dela. Líquido de arrefecimento, combustível, temperatura, completinho. Suspensão dianteira invertida. Diâmetro de 41 mm por um curso de 120 mm. Pneu dianteiro 120-70-17. Calçado numa roda de liga leve. Freio a disco de 320 mm com ABS-TCS. Pinça W-Bray de 4 pistões. Suspensão traseira monochop. Pneu traseiro 150-60-17. Calçado numa roda de liga leve. Freio a disco de 220 mm. Pinça W-Bray também. Aí está o grafismo visto por trás. Essas rodas vermelhas ficaram muito bonitas. Ainda não foi divulgado o preço. Olha a dianteira dessa motocicleta. Bonita? Não. Linda. Vamos fazer aqueles pedidinhos dissentes. Compartilhar o vídeo com um amigo que gosta de moto. Deixar um like. Fortalece. Se inscreve no canal. E do fundo do coração. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos.